Opa, fala galera! Estou aqui no Edifício Tristeza, hoje com a Michele Rossi, chefe de bar do Fel. Ela vai fazer o Dandara e conversar um pouco comigo, falar um pouco sobre o feminismo, a história do drink, etc. Trabalho nessa área de bar, hotel, restaurante, 10 anos. Por que você entrou nessa área? Porque eu não tinha dinheiro. E agora você tem? Não. Deu tudo errado? Tua vida é uma merda? Não, não é uma merda, mas não é uma vida de luxo. Mas luxo é fazer o que gosta. Sim, considerando que eu consigo fazer as coisas que eu gosto, sair nos lugares que eu tenho preferência, tá tudo certo. Antes desses 10 anos atrás do balcão, você saía pra beber? Sim, eu era boêmia, sempre fui. O universo da hotelaria é machista? Bastante, já foi pior. Algumas pessoas têm mudado, têm ouvido um pouco mais, que não devem, como não se deve agir, mas ainda é bem difícil. E você já foi assediada por tiozões? Sim. Ou playboys? Sim. Ou quem for? Acontece. Abajur. Acontece de você sentar num balcão porque você, naquele dia especificamente, gostaria de ficar sozinha. E alguém tem essa preocupação de ou você é uma pessoa solitária e daí se você corta, você é encalhada porque você corta. São situações bem bizarras e dentro do trabalho também acaba acontecendo em outras circunstâncias. Por exemplo, você tá atendendo o salão, o cara passa a mão na sua bunda, enfim, tipo, um contato físico que você não imagina ter dentro do trabalho, nenhum outro tipo de trabalho. E por você ter uma, tipo, a lida um pouco mais próxima com o público, acaba acontecendo. Já recebeu muita acantada de cliente? Então, eu sou meio lesada com isso, então nem sempre eu sei se o cara tá interessado realmente no meu trabalho ou se ele quer alguma coisa pra além. Eu normalmente tento pensar mais que ele tá interessado no que eu faço do que em mim, mas sim, tipo, pode me procurar depois, enfim. Tem alguns clientes que não conseguem diferenciar isso, de que se você atende bem ele, talvez você tá dando um xaveco ou alguma coisa do gênero. Na verdade, você só tá cumprindo a sua função de hospitalidade. Mesmo que houver um interesse, a parte da bartenda, é uma estratégia burra, porque você tá bebendo, né? Sim. A outra parte tá trabalhando. Você tá dois passos atrás, ou dez. É, por isso que alguns, não só comigo, mas com outras bartenders, acabam entrando em contato depois, né? Tipo, procura alguma rede social, alguma coisa do gênero, aquelas conversinhas de sempre, que nunca levam muito a, tipo, alguma coisa. A não ser que seja realmente alguém interessante, mas... Não, são sempre tiozões do churrasco. Me conta a história do coquetel Dandara. O Dandara, ele tá participando da final nacional do Bacardi Legacy. Pra semifinal, eu tinha colocado um outro nome. A temática dele já era voltada pra liberdade, mas não especificamente falando sobre mulheres. Quando eu tive que fazer a troca do nome, uma das sugestões de pessoas que ajudaram nessa parte, foi tentar puxar isso pra minha história. E, tipo, ter uma relação direta comigo. E aí veio o grande questionamento. Tipo, o Fel é o primeiro bar que eu trabalho que a equipe, a grande maioria, é mulheres. É praticamente uma década trabalhando com isso. E, normalmente, eu era a única mulher na equipe. Entre bar e salão. Cozinha, às vezes, tem um pouco... Tipo, tem mais mulheres, mas também não é maioria. Então, eu tentei trazer pra essa história e falar um pouco sobre essa questão de... Como é trabalhar num ambiente masculino, tanto dentro do balcão, quanto fora, né? Porque o bar é muito frequentado por homens. É muito difícil você encontrar bares que a maior parte dos clientes são mulheres. Por que tem tanta pouca mulher dos dois lados no balcão? Tipo, talvez porque o ambiente é inóspito. Então, a gente começou a fazer esse tipo de questionamento e viu que realmente era necessário começar a falar sobre isso. Porque, aparentemente, ninguém quis falar sobre isso durante muitos anos. Onde você quer estar daqui 10 anos? Eu não sei se ainda trabalhando em bar, operacionalmente falando. Não sei se sócia de algum bar, mas talvez trabalhando mais com a parte administrativa do que operacional em si. E você consegue formar profissionais? Eu acredito que sim. Pelo menos as pessoas que passam por mim, que têm um pouco menos de experiência, ou que têm outro tipo de experiência, conseguem levar alguma bagagem do que eu passo. E, normalmente, eu tento fazer isso, esse processo de passar a informação pra frente. Faz um Dandara aí. O Dandara, ele tem um perfil bem encorpado, apesar de ser um, tipo, um coquetel tendo essa visão mais feminina e mais feminista, porque é isso, não existe uma diferenciação de paladar. Tem muita mulher que bebe coquetel amargo ou encorpado, assim como tem homens que bebem coquetéis mais doces e leves. É, roda um preconceito, uma ignorância, a partir do que atende também. Em restauração também, a questão de viagação chegar com um steak e uma salada pra um casal, e, automaticamente, você vê o steak pro homem e a salada pra mulher. Oi? Sim, ou coquetel pra mulher e o chopp pro homem. Mas agora, o chopp pro homem, ou um coquetel docinho pra mulher e um amargo pro homem. É, ele leva 15ml de jerez mozanilla, é um vinho espanhol fortificado, tem um processo de produção bem específico, ele vai trazer um pouco mais de leveza pro coquetel e acidez. É, o amaro, é uma bebida italiana, esse tem notas de casca de siciliano, é um pouco mais leve, porque ele é do, tipo, sul da Itália, produz amaros mais leves. Quantos ml você usou de amargo? 15ml, 50ml de bacardi oito. É um rumo envelhecido oito anos, então ele tem bastante nota de fruta seca, baunilha, que é o que o carvalho acaba trazendo, normalmente, pras bebidas. Três dashes de oram de bitter. E um dash de aceto, que vai ajudar a trazer um pouco mais de acidez do jerez. Aceto mozano. Isso. Apesar de que ele não aparece tanto no coquetel, ele realmente é usado da mesma forma que o bitter, pra trazer notas a mais dentro do coquetel. É, eu vou fazer o trolling, é um método... Explica esse método. É, ele é um método que normalmente é usado pra resfriamento de bebidas, pra resfriamento de chá. Pra coquetel, ele serve, você consegue dar uma diluição mais precisa, porque você dilui mais devagar o coquetel, você gela ele mais devagar e, ao mesmo tempo, você ganha mais expressividade dentro do coquetel, porque ele oxigena as bebidas. Então, tipo, algumas coisas que não aparecem no coquetel mexido, por exemplo, no mix inglês, aparecem nele. Um dos segredos é baixar a mão, né? Sim. As pessoas querem... muitas pessoas levantam. É, você... tipo, normalmente eu levanto uma abaixo a outra, pra não ter que erguer tanto uma mão. Exato. Uma mão. É... Copo baixo. Copo baixo, gelo grande, finaliza com casca de laranja, com perfume. Saúde. Quebrado no nariz. Perfeito. O coquetel, apesar de encorpado, ele é fácil de tomar. Ele não tem tanto amargor quanto tem um negrone ou um hack pack. Ele acaba sendo mais leve. É quase uma evolução do hack pack. Sim. E também... Eu acho que fica um pouco mais próximo, talvez, até de um Manhattan. Uhum. Que tem um amargor, mas não é um amargor tão forte quanto o do Campari. Obrigado. Parabéns. Obrigado a você. Boa sorte. Voice O caráter... Boa noite. Vanessa Lima. Boa sorte. Boa sorte. Ah!